O primeiro ataque perigoso do jogo só aconteceu aos 9 minutos com o Auto Esporte. Joboy, que seria o nome do jogo, quase abriu o placar. O lance de maior destaque da equipe de queimadas foi a expulsão do técnico Luiz Carros. Ele se desentendeu com um dos bandeirinhas. Aos 24 minutos, o Auto chegou com essa tentativa de Léo Oliveira. Mas quem abriu o placar foi Joboy. 1 a 0 para o Auto Esporte. Aos 44 minutos, Alisson não estava bem posicionado. Joboy viu e chutou por cobertura. 2 a 0, placar do primeiro tempo. No início do segundo tempo, Joboy quase fez o terceiro dele na partida. Depois desse lance, a queimadense cresceu no jogo e passou a levar perigo para o Auto Esporte. Aos 10 minutos, fez até um gol com Lee, mas ele estava impedido. Aos 38 minutos, a equipe de João Pessoa desperdiçou duas chances seguidas. E nos minutos finais, Júnior Mandacaru, que entrou no segundo tempo, chegou a driblar o goleiro da queimadense. Mas a trave não deixou entrar. Final de jogo, Auto Esporte 2, queimadense 0. Souber matar o jogo na hora certa. Pelo que eu vi a minha equipe hoje, eu estou super feliz com o que eu vi. Jogamos hoje à noite. Vamos jogar sábado à tarde. Em canto nenhum no mundo pode isso. Aqui na Paraíba pode. É só esperar o caminense acabar de matar a gente aí. Tchau. Obrigado.